...da sua senha, aquela de seis números que você usa pra acessar o internet banking e os aplicativos. Pode começar. Mas se não... Certo. O saldo da sua conta... Gente, eu vou tentar fazer aqui o cancelamento do cartão do Santander pelo telefone. Já é a quinta vez que eu entro em contato com eles e sempre dá um problema, eu resolvi gravar agora. É só digitar o 2. Vamos lá. Ou se era só isso, o Santander agradece a sua ligação. Até mais. Esse dígito é inválido. Pra ouvir o saldo novamente, digite 1. Agora, pra continuar e ouvir as opções... E sobre qual assunto você precisa de atendimento? Se for sobre pagamentos de boletos, faturas ou transferências, digite 1. Pra falar de investimentos, seguros, empréstimos, financiamentos ou capitalização, é o 3. Se você tem dúvidas ou alguma dificuldade com internet banking, aplicativos, caixa e eletrônico, senhas ou ID Santander, 5. Agora, se você quer fazer o bloqueio do cartão ou cheque por perda ou roubo, tenha bloqueada ou outras informações, digite 6. Bom, os principais assuntos são esses. Se você precisar voltar ao menu principal que acabou de ouvir, é só digitar 0 a qualquer momento, ok? Agora, continuando... Pra adquirir novos produtos e serviços, digite 1. Agora, se quer falar sobre produtos que você já tem, eu vou te passar as opções. Investimentos, como ações ou previdência, é o 2. Falar sobre sua poupança, 3. Seguros, digite 4. Empréstimos, crédito consignado ou Prospera Microfinanças, 5. Pra falar sobre seus financiamentos de casa, carro, leasing... E sobre qual assunto você precisa de atendimento? Se for sobre pagamentos de boletos, faturas ou transferências, digite 1. Pra ter o atendimento de cartões, 2. Pra falar de investimentos, seguros, empréstimos, financiamentos ou capitalização, é o 3. Conta corrente, digita 4. Se você tem dúvidas ou alguma dificuldade com a internet, certo! Ah, se você precisar voltar ao menu principal que acabou de ouvir, é só digitar 0 a qualquer momento, ok? Agora, continuando... Agora, vamos às informações do seu cartão. No momento, sua fatura é fechada. Pra continuar a falar do cartão, Santander SX MasterCard, final 0799. Digite 1. Mas se quiser falar de outro cartão, digite... Então, se você tem dúvidas sobre sua fatura ou entender melhor o que é a sigla SCP, digite 1. Pra ouvir seu extrato, limite, pontos e sfera ou fazer outra consulta sobre seu cartão, digite 2. Pedir a segunda via de fatura, liberar o cartão para uso no exterior, cancelamento ou para fazer outras solicitações, é o 3. Entendi. Se você precisa da segunda via da fatura, é o 1. Ou é alteração de limite? Se for, digita 2. Mas se é pra liberar o cartão para uso no exterior, aí é o 3. Pra alteração de dados cadastrais e da data de vencimento da sua fatura, digite 4. Pra contestar um débito não reconhecido como uma compra ou outro tipo de lançamento, digite 5. Agora, se quer renegociar seu cartão, fazer o cancelamento ou falar de anuidade, digite 6. E pra solicitação... Se você quer falar sobre renegociação, digite 1. Se o assunto é anuidade, é o 2. Mas se você quer fazer o cancelamento do cartão, digite 3. Certo. Nesse caso, vou te transferir pra um de nossos assistentes. E pra sua segurança, essa ligação será gravada. Aguarde um momento, por favor. Sua opinião vale muito pra nós. Ao final, não desligue. Atribua uma nota sobre este contato na central de atendimento. Atribua uma nota sobre este contato na central de atendimento. Que foram verificar. E acontece que desligaram. Liguei de novo. A atendente atendeu e disse que estava sem sistema. E que era pra me ligar de novo e vir nas mesmas opções. Porque ela estava com problema no computador. E eu indaguei acerca de... Ué, mas se eu for ligar pro mesmo sistema, não vai dar problema novamente? E ela disse que está com problema no computador. E o meu problema tem que ser resolvido pelo telefone. Aí eu perguntei pra ela se eu tinha ligado pra onde. Se não era pelo telefone. E beleza. Pedi o protocolo. Não me deram o protocolo. Está aqui, ó. Vou tentar escrever o protocolo aqui pra mim abrir reclamação. Porque tem que ter um protocolo, né? Pra você comprovar que você entrou em contato com a instituição. Sem sucesso. E liguei mais uma vez. Quando eu coloquei na opção de cancelamento. Eles colocaram a musiquinha. Aconteceu essa mesma coisa aqui já a terceira vez. Eu acho que eu liguei umas sete ou oito vezes no Santander. Isso pra cancelamento. Agora, se você ligar lá. Clicar num número lá que é referente a adquirir algum produto. É na hora. É instantâneo. Nessa hora não tem coronavírus. Nessa hora não tem nada, não. O atendimento é rapidão. Tá bom? E eu estou aí, pessoal. Seguindo aí. Pra ver se eu consigo cancelar esse cartão. Eu vou cancelar ele. E estou colocando esse vídeo aqui. Não foi nem premeditado colocar esse vídeo. Estou colocando mesmo só por uma questão de segurança. Que eu estava gravando aqui. Pra mostrar como que é a... Como que é o atendimento de algumas instituições. Pra alguns clientes. É uma instituição que eu utilizei muito tempo. Que eu gostava bastante. Só que conforme eu já falei pra vocês. Devido. Não é o cartão ser ruim. Ou qualquer outra coisa. Não. Estou cancelando por causa do que o gerente fez. Do que ele falou. E tal. Atualização de rendas. Enfim. Insatisfação com a agência. Então eu vou cancelar primeiramente o cartão. O cartão será cancelado. A conta futuramente. Porque ainda consta um empréstimo. Acho que tem cinco prestações. Quando eu terminar também. Ela vai voar da mesma forma. Tá bom? Então. Se você quiser deixar a sua opinião aqui embaixo. Deixe seu comentário. Você que não entendeu nada. Isso aqui. É o atendimento. Já gravei bem no meio. Já da ligação. Da oitava. Ou da nona ligação. Sei lá quantas vezes eu liguei nessa bosta desse banco. Então aí. Vou ligar de novo. Para ver o que acontece. E conforme vocês viram aqui. É sempre assim. Quando você coloca em cancelamento lá. Toca a musiquinha para alguém te atender. Quando te atendem. Pede um momento. Que vão averiguar o sistema. Ou inventa que está sem sistema. Ou desliga na cara da gente. Aí tem outro número aqui. Tem outro número aqui. Do saque. Que foi tirado do ar. Pelo Santander. Isso aí. Isso aí. Se quiser falar bem. Fale bem. É uma. Eu tenho relacionamento. Conforme eu já falei aqui. Existe diferença de relacionamento. Isso aqui é muito relativo. Tem gente que tem um relacionamento bom. Tem gente que tem um relacionamento péssimo. O meu começou bem. Mas foi para essa questão aí. De agência. De correntista. E cartão. Cartão múltiplo. Que para mim. Não serve. Enfim pessoal. Aconteceu isso aí. E eu estou. Aqui. Para. Sei lá. Vamos cancelar isso aí. Vê se consegue. Se eu conseguir. Tem que ir na agência de todo jeito. Então. Para ir na agência também. Só segunda-feira. Porque já é 12h40. Estão atendendo só até esse horário. E. Eu vou tentar aqui fazer. Vou colocar esse vídeo para vocês verem. Se eu conseguir. Cancelar. Eu faço um outro vídeo. Tá bom. Então. É isso aí. Eu faço um outro vídeo. Eu faço um outro vídeo. O que é isso?